Vou compartilhar essa live, essa associação síncrona com o resto das pessoas. Eu vejo alguém que está dizendo, não vejo nada. Agora sim, gosto de ver o professor. Pronto. Eu vou só, se a gente começar, vou abrir aqui um pouco a minha janela, que está fazendo aquele barulho do vento para não atrapalhar vocês. Pronto, vamos lá. Então, a gente já, já estamos aqui conectados. 21, 51 professores e professoras, foi ótimo. Obrigado a todos vocês. Uma das coisas que a gente fala muito no curso é fazer os roteiros, e se planejar para o que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo uma sessão síncrona, como a gente chama no mundo da educação online, ou da educação híbrida. E eu fiz o meu roteirozinho, é um roteiro bem simples. O objetivo da gente hoje aqui não é eu explicar nada, eu não vou usar essa sessão síncrona para fazer uma aula. Na verdade, o objetivo é a gente simplesmente revisar um pouco as atividades que a gente propôs no curso, e contar para vocês um pouco de por que a gente propôs cada uma dessas atividades. E a gente ter tempo aqui realmente para interagir, vocês fazerem perguntas, eu vou abrir o áudio de vocês quando a gente começar, e aí cada um vai falando e a gente vai conversando. Eu vou abrir aqui para vocês a minha tela, então eu vou compartilhar a minha tela aqui agora. Eu vejo que a gente tem aqui várias das nossas professoras, a professora Maíra, que é uma das professoras do curso, ela aparece muito na nossa sessão 3, está conectada, valeu Maíra. Acho que a professora Beatriz também está conectada, que é a professora que fez o primeiro vídeo da gente. Estou vendo também gente aqui do ACBB, que fizeram vários vídeos, professora Kíria, professora Stephanie. Mas vamos lá. Então, vocês estão vendo a minha tela? Massa. Então, só para a gente fazer essa introdução, antes de a gente começar a tirar as dúvidas aí, recapitulando, a gente tem aí, o nosso curso foi estruturado em cinco fases. A nossa ideia foi criar um curso que fosse conceitual e prático, que a gente está num momento em que as nossas escolas não estão acostumadas com esses modelos de educação híbrida ou de educação online. Então, a gente pensou que seria importante a gente apresentar os conceitos e a linguagem quando a gente fala sobre educação online e ter atividades práticas para que vocês possam exercitar esses conceitos. Então, na fase 1, a gente tem uma dinâmica mais rápida, então a gente começa com os vídeos e o conteúdo, e aí na fase 2, a gente começa efetivamente a ter atividades práticas para vocês. Então, na fase 2, a gente buscou trabalhar um pouco a noção de como funcionam as escolas online. A gente tem uma experiência, todas vocês e todos vocês têm experiência em escolas presenciais, e a gente queria te trazer, então, uma visão diferente de educação, que é a visão das escolas online, que existem em vários países, para que vocês começassem a se familiarizar com isso. E aí a gente construiu uma atividade de pesquisa, que foi pesquisar casos e pessoas e exemplos interessantes. Eu vi que já tem muitas e muitas postagens, a gente respondeu várias dessas postagens, eu respondi várias nos primeiros dias, a Verusca respondeu, a gente vai continuar respondendo várias dessas postagens de vocês, e vocês mesmos responderam entre si, o que foi ótimo, foi a ideia. A ideia da gente era que vocês fizessem uma pesquisa e compartilhassem isso com os outros e conhecessem um pouco do que os outros descobriram também. Então, acho que essa fase 2 aí, a gente conseguiu ter um bom aproveitamento pelas postagens que a gente viu, a gente viu exemplos bem interessantes que vocês acharam, eu vi exemplos que vocês acharam em escolas comunitárias, eu vi exemplos que vocês acharam em escolas de fora do Brasil, e de outros países, em escolas do sul, do Brasil, do sudeste, daqui da nossa região, a maioria de nós está aqui do nordeste, mas também temos aqui professores do sudeste. Então, acho que essa atividade, ela cumpriu bem a ideia, que era começar a discussão, começar a troca de ideias entre a gente. Então, em termos de atividades mais estruturadas, do ponto de vista de práticas, que são as práticas de ensino e aprendizagem dessas escolas online, a gente começa na fase 3. E aí, na fase 3, a professora Maíra começa contando a experiência dela, e ela está aqui, como é que está? Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, para dar um oito para vocês. Cadê você, Maíra? A gente tem 73 pessoas agora, tá? Deixa eu ver se Maíra, consigo achar a Maíra. É você, Maíra, que está aí? Oi, sou eu. Boa tarde, tudo bem? Obrigada. Valeu, Maíra. Ficaram ótimos os vídeos de Maíra, e vocês não podem perder os tutoriais que Maíra fez. Um deles é sobre o Zoom, que é essa ferramenta que a gente está usando agora, que é uma ferramenta que vocês podem usar também gratuitamente, e o outro é sobre o Meet, que é do Google. Isso. Valeu, Maíra. Obrigadão. Então, eu vou aqui continuar. Então, nessa fase 3, a gente fala sobre sessões síncronas. Maíra contou um bocado da experiência dela, a gente trouxe também alguns outros elementos, e a ideia da gente é que vocês usem essa oportunidade para construir o que seria o primeiro roteiro de uma sessão síncrona de vocês com a turma de vocês. Então, a ideia é que quando vocês olharem essa tarefa, vocês não pensem, poxa, vai dar trabalho agora construir esse roteiro, eu vou ter que pensar em tudo isso. A gente colocou uma série de pontos lá que sugerem como você pode estruturar esse roteiro, mas que olhem essa atividade como um importante de post legal. Agora eu vou pensar como é que vai ser o meu primeiro encontro, ou para quem já tem desenvolvido esse tipo de atividade, sim, também, encontros ao vivo com os alunos e os professores, como será o meu próximo encontro. Então, essa é a ideia. Nesse caso aqui, da fase 3, a gente já tem 34 roteiros que a gente recebeu. Então, muitos de vocês já mandaram, acho que a gente ainda tem vários outros que vão mandar nos próximos dias aí. Se tiverem depois alguma dúvida específica sobre essa fase 3, essa atividade da fase 3, a gente já conversa sobre ela. Na fase 4, a gente começou a falar sobre sessões assíncronas, que são todos os conteúdos e as atividades que a gente vai enviar para a família fazer no horário que for mais conveniente para eles. Essa é uma das grandes vantagens dessa educação online, a questão da conveniência, da conveniência de local, então a família pode morar em outro lugar, diferente da escola, e a família tem tranquilidade de tempo também. Então, essa sessão aqui tem como atividade principal a ideia de se construir um roteiro, ou seja, se montar um roteiro de sessão assíncrona, e dentro dessa perspectiva de sessão assíncrona, a gente reforçou muito uma visão de que não é necessário a gente fazer tudo para ter uma sessão assíncrona. Então, se eu quero trabalhar, sei lá, contagem com os meninos menores, ou se eu quero trabalhar um tema de história lá com os meninos do fundamental, eu não necessariamente preciso gravar vídeos sobre tudo isso. Eu posso também pesquisar vídeos interessantes que já existam e que sejam de alta qualidade e passar para os meus estudantes. Eu posso escolher um elemento do livro, um texto do livro, posso escolher uma atividade do livro, posso escolher um jogo da Escribo, enfim, ou outra atividade digital também. Então, no caso das sessões assíncronas, os melhores cursos são aqueles cursos em que os professores, quando vão montar aquelas sessões, eles pensam em várias possibilidades, em várias modalidades de conteúdo e de estimulação para que os meninos aprendam. Então, a ideia dessa atividade da fase 4 foi justamente isso, pensar em como poderia ser uma sessão para a tua turma, para os professores que estão em período de férias, poderia ser analisar e pensar como seria, ou como será a primeira semana de maio, ou a segunda semana de maio. Então, fazer um exercício de reflexão, escolher o objetivo de aprendizagem, ou usa o objetivo, que deseja trabalhar, e aí montar um roteirozinho do que seria enviado para os alunos, o que vocês pediriam que os alunos fizessem, como é que vocês iriam pedir que os alunos desse feedback para vocês, enfim. E aí, para fechar essa nossa introdução, dessa nossa conversa, a fase 5 é a fase de feedback. A gente discutiu, na hora que a gente estava, há uma semana e meia atrás, elaborando esse curso, se essa fase 5 seria um tópico da fase 4, já que geralmente os feedbacks estão atrelados aos fins das sessões assíntronas. Mas, pelas experiências que a gente trocou com escolas de vários lugares do Brasil nas últimas semanas, a gente achou interessante, o Camilo da Hora levantou a mão ali, ótimo, eu vou lhe chamar, você vai ser a primeira a ser convidada para falar. Essas experiências que as escolas estão fazendo ao redor do Brasil e as conversas que a gente tem tido com elas têm mostrado que muitas escolas estão esquecendo do ciclo final da educação online e da educação em geral, que a gente poder dar um bom feedback para as famílias e para os estudantes com sugestões bem embasadas para que eles consigam se desenvolver mais, se desenvolver melhor, de uma forma mais interessante para todo mundo. Então, a gente separou essa parte de feedback na fase 5. Ela é uma fase que é um pouquinho menor do que as fases anteriores, como vocês podem ver, o conteúdo ficou menor, porque é mais objetivo, mas tem uma atividade também interessante, que seria uma atividade de construção de um roteiro para dar feedback para uma família. Então, nesse caso, para as professoras que já estão fazendo atividades online, isso fica mais fácil, porque já estão interagindo, já tem material para montar um feedback. para os professores que ainda não estão fazendo essas atividades, mas que vão fazer aí, provavelmente, daqui a uma ou duas semanas, vocês podem também pegar algum exemplo ou algum feedback que vocês já tinham preparado ou estavam preparando na modalidade presencial e também fazer um ajuste disso ou uma visão disso para ser passada para os pais. Então, a ideia é que também seja uma atividade prática, não seja algo que seja, digamos assim, solto, sem razão de existir. Só para a gente ver, a gente já teve, na atividade da sessão 4, 20 postagens feitas e a atividade 5, que é a atividade final, a gente já teve 15. Então, esses 15, provavelmente, são os 15 que terminaram o curso, as 15 primeiras professoras que finalizaram o curso. Parabéns às 15. Espero que todos vocês, todos os professores de campo que a gente também finalizem. É possível dar um pouquinho do trabalho, mas a ideia é que vocês realmente usem essas atividades como algo prático para o que vocês vão fazer dentro da escola. Então, o meu roteiro, do ponto de vista estruturado, do que eu queria mostrar para vocês, já terminou. Eu vou parar a minha tela agora. Vou parar a minha telinha aqui para que a gente fique com as imagens maiores. Eu tenho aqui uma série de postagens aqui no chat. Eu vou abrir para... Maíra, quer falar alguma coisa? Na verdade, vou falar parabéns, acho, das pessoas que estão aqui. É um sábado, está todo mundo... Temos 98 pessoas agora. É, muita gente, todo mundo disposto a aprender e a melhorar sempre a prática. Acho que essa é uma qualidade... E essencial, né? É essencial. Eu abri para você que eu sei que daqui a pouco você tem que sair para ir para uma outra sessão sícrona. Mas, então, vamos aqui começar as nossas perguntas e respostas. Quem falou primeiro? Quem pediu? Quem levantou a mão? Vocês já sabem levantar a mão aí? Maíra, explica para a gente como é que levanta a mão enquanto eu vou procurar aqui como é que a gente vai... O de Jonaína. Eu explico. Então, na verdade, tem duas formas, né? Tem a lateral aqui da sua própria telinha, onde você consegue raise the hand, levantar a mão. Ou, então, em reações aqui embaixo, na verdade, não é bem levantar a mão, mas é um ok e bater palminhas, né? Para você se manifestar sem o microfone. Muito bom. Acho que quem chamou hoje primeiro foi a Camila, então eu vou abrir o microfone da Camila. Está escutando a gente, Camila? Estou, sim. Américo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Eu, na verdade, estou testando. É a minha primeira visita ao Zoom. Fiz isso sem querer. peço até desculpas. Mas foi bom, então você já viu que funciona. Para mim, apareceu bem bonitinho aqui. Camila, raise the hand. Mas é isso. Geralmente, nesses encontros que tem muita gente, como é esse o caso, a gente tem agora 98, a gente deixa os microfones todos desligados porque assim, não fica impossível de a gente conversar. e aí essa de raise the hand é legal por isso, porque quem está conversando na hora, quem está falando, já vê, fica bem grande assim do lado direito que você pediu para falar. Vamos lá, temos algumas perguntas aqui no chat. Quem for tendo perguntas também pode usar a função de raise the hand, como a gente viu aí, ou pode escrever no chat. eu tenho aqui uma provocação aqui de Cristiane. E a Cristiane diz, não estou entendendo nada do que era para mandar. Não estou sabendo. Entrei hoje pela primeira vez conforme a instrução da história. Então, massa, muito bom. Só resumindo, então, nesse caso, para quem acabou de entrar no curso. Tem muita gente que está entrando todos os dias. Temos agora três pessoas. Muita gente está entrando dia a dia porque a gente está recebendo os dados de vocês das nossas escolas, parceiras, e das escolas parceiras do Sistema Master todos os dias. Então, a gente está cadastrando, mandando os loguinhos de senha. A gente vem fazendo esse trabalho constantemente nos últimos dias. Então, qual é a ideia? O nosso curso é estruturado em cinco fases. Em cada uma dessas fases a gente apresenta alguns conceitos para vocês. Na primeira fase a gente não tem atividade. A gente só tem um quiz no final da primeira fase. E aí, a partir da segunda fase a gente tem quatro atividadezinhas para vocês fazerem, que são atividades que vocês vão ter que fazer quando começarem a trabalhar em uma abordagem de educação livre ou de educação online. Não são atividades difíceis, são atividades só que exigem a gente parar, pensar um pouquinho e colocar no papel ou no teclado ou no texto as ideias da gente. Então, é isso. A gente tem algumas dessas atividades que são postagens no fórum, duas para ser mais específico e as outras pessoas comentam também o que vocês postarem, o roteiro, o plano e as outras duas só ficam para a gente avaliar. A gente, que eu digo, a equipe do curso, a equipe do professor que já fez, é do curso. Então, são duas que vocês vão ver as respostas de todo mundo e duas que a gente vai ver e vai dar feedback individualizado para vocês. Temos outra mensagem aqui. Eu acho que eu respondi, não é, Cristiano? Se não tiver respondido, manda de novo outra aí no chat ou levanta a mão. Alguém está dizendo que não me escuta. Vocês estão me escutando, não é? Pronto. Iris, eu acho que, então, você tem que fazer o seguinte. Do lado esquerdo, embaixo, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês de novo. opa, vou botar aqui na tela do Zoom, porque aí fica no ensino. Então, vocês aqui, quem não estiver escutando, aqui no Zoom, essa janela aqui que está em cima para mim, geralmente, essa barra fica embaixo para vocês que estão assistindo. Então, aqui tem um botão que é Connect Audio e aí, quando você clica em cima, ele vai perguntar se você quer ligar para o Zoom por telefone ou se você quer entrar com o áudio do seu computador ou o áudio do seu celular. Aí você coloca que quer entrar com o áudio do computador do celular e aí você vai começar a me escutar e vai poder também me falar. Então, deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Estou escutando normalmente, valeu. Consegui realizar Raíza. Se eu não tiver falado certo o seu nome, levanta a mãozinha para eu abrir o microfone. Raíza, consegui realizar e concluir o curso hoje e estou totalmente satisfeito e feliz. Ah, quem fica feliz é a gente. Valeu. Me sinto mais preparado para encarar os desafios da tecnologia. Obrigadão. Foi ótimo. Então, qualquer dúvida ou qualquer dificuldade que você tenha nas próximas semanas, o nosso ambiente vai continuar aberto. Você pode entrar em contato com a gente. Lá no ambiente tem... Eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês essa parte que é interessante. Pode ser que vocês não tenham visto ainda. Estão vendo minha tela aí, né? Aqui em cima, vou mover esse direto aqui da frente. Mas aqui em cima a gente tem um menuzinho de mensagens. Inclusive, eu mandei uma mensagem para vocês antes que foi ontem e mandei uma agora há pouco dizendo que a gente já estava online. Vou até responder aqui. Tem um que deu aqui para mim. Não estou conseguindo acessar. talvez o Joyce já tenha conseguido. Ela foi o nome do Joyce lá. Então, por aqui, vocês conseguem responder essa mensagem que eu mandei para vocês ou podem mandar uma nova mensagem, uma nova dúvida. Qualquer problema que vocês tenham, então, vão por aqui. E aí, isso pode acontecer também nas próximas semanas. Não precisa ser agora ou amanhã. o ambiente da gente vai ficar online. A gente não vai desligar esse site, por enquanto, ele vai continuar. Então, a qualquer momento que vocês tenham alguma dificuldade, podem enviar para ele ou podem passar também um e-mail. O e-mail da gente é escolas arroba escrito conto com. Então, esse e-mail chega em mim, chega nas outras produtores também, e vocês podem gravar por lá. Deixa eu parar de compartilhar. Agora, alguém levantou a mão aqui? Deixa eu ver quem foi. Ah, tem uma outra pergunta aqui, cara, Sando. Quanto tempo temos para concluir todas as fases? A nossa ideia é que vocês possam terminar o curso entre uma semana e uma semana e meia para fazê-lo com tranquilidade. Apesar de que não precisa esperar tanto tempo para fazer. A gente teve várias pessoas, como a gente já viu, que já terminaram. Começaram em dois, três dias, conseguiram terminar. Então, depende muito da carga de trabalho que vocês têm o extra curso. Se vocês passem um dia inteiro para trabalhar no curso, em oito horas, com certeza vocês conseguiriam terminar todas as suas atividades de uma forma bem legal. Então, não tenha pressa, mas também façam logo para não esquecer e não começar a já voltar para a escola, porque quando voltarem para a escola, muitos e muitas que estão de férias, aí vai ficar mais complicado porque você tem as atividades na escola vão ter as atividades de casa e ainda vão ter oito. Então, minha sugestão é focar bem muito hoje e amanhã para poder avançar o máximo que conseguir e na próxima semana terminar ali até a quarta-feira seria o ideal. o professor Manoel disse que concluiu a primeira fase e estou amando. Valeu. Maíra, dê uma dica aqui para ele. Veja se o volume do seu computador no celular está alto. Aumenta o volume no máximo. Mas, Iri, fique tranquila porque a gente vai liberar a gravação como vídeo. Então, você vai ter acesso ao vídeo completo e você vai poder escutar tudo o que a gente está falando mesmo que você não consiga escutar agora. Tem como mostrar algum exemplo da atividade das próximas fases? É a primeira vez que eu vou dar a aula online. A gente tem lá, no caso, da atividade 2.6, que é a atividade de pesquisa. Tem as postagens lá e também tem a atividade 4.6, que é uma outra atividade, que é um roteiro da sessão assíncrona que está disponível no fórum. Então, vocês, quando entrarem para fazer a de vocês, vão ver esses exemplos das outras professoras que já estão lá. Mas, em cada uma dessas atividades, eu coloco um passo a passo bem bonitinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar um desses. eu vou abrir aqui o curso e vou entrar na atividade da sessão síncrona. Foi a que a Marília fez boa parte do conteúdo. Então, vamos lá. A gente colocou uma série de passos aqui, para a gente se planejar e construir uma sessão síncrona. Construir o roteiro do que será a nossa reunião ou o nosso encontro online com os nossos estudantes. a primeira sugestão da gente foi dizer qual vai ser a série, qual é a sua série que você vai trabalhar no caso de infantil, a faixa etária ou a série fundamental. Qual vai ser o dia e horário que você vai fazer a sessão síncrona. Então, planejar qual seria, na sua visão, o melhor dia para você e para os alunos. E aí, para os alunos, é importante a gente pensar nas famílias, na hora para as famílias. Se a gente marcar em uma hora que seja difícil para eles, eles não vão conseguir entrar. ou vai gerar um estresse desnecessário para eles poderem entrar. Então, pensa num horário que seja legal para todo mundo e aí depende do horário. Esse horário você também pode ao longo do tempo testar, né? Então, imagina que você vai fazer uma sessão dessa online por semana. Você poderia, por exemplo, fazer um dia, em um horário, na semana que vem você testa um outro horário, ver qual é o melhor para descobrir o que é melhor para as famílias. cada família vai ter, cada sala vai ter uma preferência para o que é melhor. Qual software você vai utilizar, se é algo como esse Zoom que a gente está usando agora ou se vai ser o Elite, enfim, qualquer outra ferramenta que você queira utilizar para você escrever isso. E aí, o objetivo geral, né? Então, a gente discute muito no conteúdo que a sessão síncrona não é para a gente dar aula extensiva. quando a gente começa a tentar fazer isso, a gente não vai ter resultado, os meninos não vão se engajar, vão abandonar, a gente vai ficar frustrado, nós os professores e professores. A sessão síncrona geralmente envolve coisas como essa que a gente está fazendo aqui, tirar dúvidas, trocar historinhas, os meninos falarem ou os meninos apresentarem alguma coisa, enfim. Então, é interessante que a gente antes pense para que aquela sessão vai acontecer. Então, a ideia é que você vá seguindo esse passo para ir refletindo, registrando isso, tomando suas decisões e depois passar para a gente. Nesse caso, é o que a gente tem 34 que a gente já recebeu. Então, essa é a ideia das atividades. Deixa eu voltar aqui. Tem outra pergunta boa aqui. Pensei que faríamos em vias determinadas. Então, posso fazer os quatro módulos que me estão, que faltam ainda no mesmo dia? Pode. A gente, nos cursos online ou na educação online de uma forma mais ampla, a gente geralmente tem intervalos de tempo. Então, se cria uma sessão e se acopla no tempo aquela sessão. Quando eu fiz doutorado, algumas reciclinas que eu paguei online, elas tinham sessões de uma semana e outras eram sessões de 15 dias. Então, quando eu abri lá na roca de uma sessão de uma semana, eles já recebiam tudo que eu tenho que fazer. então você vai ter que ler, sei lá, oito artigos, vai ter que ler esses dois capítulos do livro, você vai ter que fazer tal postagem no fórum, você vai ter que preparar no final da sessão, ou se ter perdido de duas páginas, etc. Então, sempre se dá um intervalo de tempo e ali dentro daquele intervalo você pode correr o quanto você quiser. Então, se você está com o tempo hoje, mas sabe que não vai ter tempo amanhã, a gente avança o máximo hoje. essa é a nossa vantagem. Nesse caso desse curso, como a gente tinha professoras que estão fazendo o curso, professores que estão trabalhando agora em algumas das nossas escolas parceiras, e a gente tinha outras professoras e outras escolas que estão de férias, ficou difícil para a gente dosar, dizer, não, então vamos botar assim, fase 1, vai ter, sei lá, dois dias ou três dias, quase tantos, vai ser mais tantos dias, porque as professoras estão com a alocação de tempo bem diferente dos professores. Então, a gente decidiu deixar o curso todo aberto do começo ao fim, e aí vocês vão fazendo no ritmo de vocês, e a gente meio que vai tentar dar o ritmo e empurrar um pouco. Quem não está andando muito, usando esse momento síncrono para tirar dúvidas de fazer a coisa caminhada. A gente tem agora 120 pessoas, obrigado a todos que estão participando, está sendo ótimo começar a interagir com vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Quem controla a tela com a aula é o professor Américo. Ah, obrigado. Ó, ele está ouvindo, valeu, então o Maíra conseguiu aí, ele quer ajudar e deu tudo certo. Emiliano, não está ouvindo bem, está muito baixo, estou no computador, meu volume está no máximo. Emiliano, eu vou lhe dar um, eu vou falar mais alto um pouquinho para ver se melhora, mas eu vou lhe dar uma dica. consiga um headphone para você. No meu computador, por exemplo, esse meu computador é um computador legal, funciona bem, mas o som dele é muito ruim. Então, quando eu estou só com a caixa de som, eu também não consigo escutar muita coisa. Então, eu estou usando agora esse headphonezinho, um headphonezinho de celular, e aí o som para mim fica perfeito, eu consigo participar bem dessas, dessas, cilindro, então minha sugestão, se não tem ainda, é um headphonezinho e tentar botar o volume um pouco mais alto mesmo. Tem uma pergunta aqui da Positivo. Esse módulo, atividade, desenvolver o roteiro da sessão síntrona, é algo que criaremos como se fosse um teste, pois estamos aprendendo, ou é algo já definido? A ideia é que essa atividade é uma atividade para você refletir sobre como você vai fazer a sua próxima sessão síntrona, ou seja, como você vai construir, o que é que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer a sua próxima encontro com os seus alunos. E se você já está fazendo ou se você vai fazer o primeiro para você praticar esse processo, o processo de planejar esse encontro para que dê tudo certo, o que tenha uma chance boa de dar certo, e para que você possa também, se você quiser, testar com outros professores. Uma coisa que foi interessante para o Colégio Equipe, porque a gente estava conversando na semana passada com as coordenadoras e tem vários de vocês aqui, as professoras do Equipe que estão participando, que já tem algumas terminadas com os, com parabéns. A gente estava conversando e aí uma das coordenadoras disse, poxa, e aí como é que a gente vai treinar esse negócio antes do dia 4 de maio lá, até quando a escola efetivamente vai voltar a funcionar depois das férias. o pessoal, o que podiam fazer, o que a gente fazia muito no doutorado da gente, eram os ensaios, então a gente se juntava três ou quatro alunos e a gente começava a ensaiar as apresentações da gente, um para o outro. E aí a gente testava tudo o que podia acontecer de errado e os outros faziam perguntas também para a gente. Então, minha sugestão é que vocês, nesse caso, da exceção 5, que é uma coisa que acontece em tempo real agora aqui, se der um problema aqui, eu vou ter que dar um jeito de resolver. o meu plano B aqui para a exceção, eu estou usando o computador aqui, mas tem um celular aqui que eu já deixei ele aberto, então se der um problema no computador, meu celular está aqui, eu vou entrar com o 4G para a gente não ficar parado, nem perder essa oportunidade. Então, minha sugestão é que, além de pensar no roteiro, que é a nossa atividade, a nossa atividade do curso termina em fazer o roteiro. É o que a gente vai olhar, vai dar feedback para você. Mas, nesse caso específico, como vocês não têm ainda, em vários casos, de vários professores, experiência com a equipe de testem síncrona, testem entre si, organizam um grupozinho de colégios, marcam a hora, e aí se conectam, e vê tudo que dá errado, e aprendem, para que quando for fazer na real, não tenham esses erros de novo. Mas é fácil, é só tentar, e vocês vão conseguir. Tem uma sugestão aqui, professora Maíra saiu, valeu, Maíra. A gente se fala. Existe uma programação de encontros síncronos? Não existe, mas estamos criando. Acho que na próxima semana a gente vai ter uns dois ou três, ainda. O que eu queria fazer era esse primeiro, para a gente sentir como é que essa coisa andaria, como é que seria, para depois a gente montar essa programação, e aí a gente vai mandar para vocês lá dentro do site, por mensagem também, como a gente mandou o convite desse primeiro, no caso das professoras, de professores que são das escolas da escrita, a gente também manda uma crise de grupo por WhatsApp que a gente tem com as nossas escolas. A professora está aí, está aí na, está dizendo, é ótimo, vamos estar declamando o nosso tempo, e boa ideia de fazer com a escola para testar. Eu vi que algumas pessoas tinham levantado a mão, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, quem levantou a mão, porque ele mostra para mim, depois ele desmostra. quem quer falar agora? Quem é que eu abro o microfone para falar? Ninguém quer falar, porque todo mundo, quer só escutar, ou então digitar, né? quem tem mais dúvidas? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que é perdida por aqui. Não entendi onde fica essa opção de levantar a mão. Cadê meu Deus? A minha tela aqui está diferente da de vocês. Do lado direito aí, acho que você tem uma opçãozinha para levantar a mão. Raise hand. Eu vou até digitar aqui no chat. Estão vendo aí no chat? Boa pergunta. Quem não assistiu do início, tem como ver a gravação? Sim. Eu estou gravando essa sessão. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar para gravar. quando terminar, eu vou pegar o arquivo que ele vai gerar, que o Zoom vai gerar. Eu vou, nesse caso específico, eu vou subir no YouTube para ficar mais fácil para a gente acessar. Depois eu vou mandar o link para todo mundo como uma mensagem lá no curso. Então vai ficar aparecendo em cima do curso. Como fazemos para ficar sabendo do próximo encontro síncrono? Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar a minha tela de novo com vocês. aqui em cima no nosso site o ead.escriva.com depois que vocês entram aqui em cima ele mostra esse botãozinho de mensagem. Então eu mandei duas mensagens para vocês já. Mandei uma ontem e mandei uma hoje. E quando a gente tiver com a programação completa eu mandarei também de novo por aqui. Para quem é professora da Escriva ou do Sistema Master a gente vai mandar também pelos grupos da gente. mas então acho que o ideal é a gente dar sempre uma olhada aqui porque vão estar essas mensagens que a gente vai passar para vocês. E uma pergunta interessante deixa eu voltar aqui que ah conseguiu alguém usou o headphone e parece que melhorou bem o som. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Foi Scott Scott Held que o headphone e o som melhorou. Acredito que irão surgir mais dúvidas no decorrer do curso. Nesse caso o melhor contato é por onde? Então o melhor contato é por aquela ferramentazinha de lá dentro do próprio site mensagem que tem lá em cima do lado direito mas eu vou também colocar o e-mail da gente aqui. Vocês também podem enviar um e-mail para a gente se quiserem. Eu coloquei no chat agora escola arroba escrevo ponto com e aí vocês também podem mandar qualquer problema ou dúvidas que vocês tenham por lá. Eu tenho uma pergunta interessante aqui. Qual a sua opinião em relação ao tempo de uma hora de aula para a educação infantil? Essa questão do tempo de aula é uma questão bem interessante e bem difícil de responder. Eu tenho conversado sobre isso com as nossas escolas. a gente tem debatido esse assunto. Eu fiz uma série de pesquisas já nas pesquisas internacionais sobre isso. Não existe uma resposta única. Existem alguns parâmetros que a gente pode levar em conta. Deixa eu abrir um slide aqui específico e a gente fez um raciocínio do que é isso do que a gente pode dar de recomendação para vocês. Só um minuto. eu vou abrir aqui para vocês verem. Vocês estão vendo a minha tela? Eu vou abrir aqui este arquivo que eu já tinha montado. Pronto. Eu vou fechar isso aqui só para facilitar a nossa visualização aqui. vou botar esse negócio para ficar de branco. Depois a gente vê o resto. Então, qual foi a provocação? Poxa, tá, legal, mas eu não devo usar as sessões síncronas para dar aula expositiva, mas qual seria a duração ideal de uma sessão síncrona? Essa pergunta é difícil de responder porque cada turma é de um jeito, cada professora tem um perfil, cada professor tem um perfil, cada objetivo de aprendizagem vai ter uma dinâmica que a gente precisa desenvolver mais ou menos para fortalecer o aprendizado de estudante, mas a gente fez um, digamos assim, guideline, parâmetros que poderiam ser observados. Então, a gente traçou esses parâmetros numa conversa que a gente teve com uma escola nossa e aí a gente recomendou o seguinte, para criança de dois e três anos, provavelmente uma sessão síncrona, ao vivo, com todo mundo conectado ao mesmo tempo, para ela ser produtiva, já vai ter que ser curtinha. não vai dar para a gente fazer uma aula de uma hora ou uma hora e meia com os meninos pequenininhos. O que pode ser feito é um encontro síncrono curto e aí algumas atividades depois assíncrono. Eu acho que pode ser que funcione bem. Com os meninos de quatro e cinco anos, a gente já fez experiências com turmas de cinco anos. Na verdade, antes de montar esse curso, eu tinha feito três experiências com a turma do meu menino. foram as cobaias. Não sabia nem que eram as cobaias. E aí, eu marquei no final de semana, depois marquei em outro. Alguém desenhou na tela. Foi ótimo. Ele está usando a personalidade de desenho. Marquei um final de semana, depois marquei em outro. E aí, a gente viu o seguinte. Quando eles têm a chance de falar, a sessão de cinco dura mais porque eles estão interagindo entre si. E aí, a gente viu que com uma turma de quatro, cinco anos, quarenta minutos é ok, cinquenta minutos eles já começam a se focar um pouquinho. Então, sugestão, pensar em algo que fique entre trinta e cinquenta minutos. A gente ouviu relatos de algumas escolas já, no caso dos meninos do fundamental, dois meninos maiores, fazendo interações grandes. O que eu sempre lembro nessa questão dessa pergunta, qual o tempo ótimo para uma sessão sítima? é que a gente está num contexto em que a gente não pode repetir exatamente o que a gente fazia na escola presencial, na nossa escola presencial. Então, a gente precisa pensar na sessão síncrona para atender aquele objetivo específico e esse objetivo nunca deve ser eu explicar um conteúdo. Porque se for para eu ficar dando aula tradicional, aula expositiva, não vai funcionar. Isso tem evidente no mundo inteiro, há muitos e muitos casos, que a aula expositiva não é viável, os alunos não assistem, os maiores, a gente pode até achar que eles estão assistindo, mas eles vão estar, na verdade, com a rede social aberta, vão estar jogando, vão estar fazendo outra coisa, então não é recomendável, mas a gente precisa de interação entre os nossos alunos, a gente precisa tirar dúvidas, precisa fazer com que eles mostrem para os outros, que eles mantenham os links entre eles, aí vai funcionar bem, então qualquer explicação que você queira dar sobre um conteúdo, que já está nossa e das evidências de pesquisa do mundo todo, grave um vídeo e mande um vídeo para o meu vídeo assíncrono, inclusive se você mandar um vídeo assíncrono pelo YouTube para ele, ele pode acelerar o vídeo, então muitos meninos hoje em dia, eles assistem vídeos com 25% a mais de velocidade, porque para eles é a velocidade que eles gostam, então, e eles entendem aquilo, e já tiveram pesquisa que fizeram um teste mostrando que os vídeos educacionais acelerados, eles aprendem igual como eles aprendem com o vídeo do ritmo, o ritmo normal, o ritmo que a gente está acostumando, então assim, qualquer explicação, manda por, vou explicar um assunto, um conteúdo, enfim, o que não precisar de interação entre eles e você, com ele, manda assíncrono, e aí usa esse exceção de síntrono bem. Esses são parâmetros, cada turma vai ter um comportamento, cada professora vai ter um jeitão, nesses casos aqui, eu tive uma experiência boa que foi relatada pelo pessoal do equipe, daquele recito também, que foi o seguinte, elas estavam, eles juntavam três professores, no caso dos alunos dos anos finais e do final dos anos iniciais, 4, 5, 6, 7, 8º ano, eles juntavam três professores e aí cada um desses três professores explicava qual seria a atividade do dia, então levava aí, sei lá, uns 15 minutos explicando o que é que aquela turma iria fazer naquele dia, assincronamente, e em alguns momentos que eu me ia fazer perguntas sobre o que aconteceria no dia, depois o outro professor entrava, o professor fazia a mesma coisa, depois o outro, então, sei lá, linguagem, música e história. e aí, essa sessão ciclana durava uma hora e meia, mas era um negócio bem dinâmico, porque era o professor explicando o que vai acontecer e tirando dúvidas sobre isso, e depois os outros dois professores. Então, estavam os três conectados ao mesmo tempo, e aí a coisa se tornou bem interessante. Não foi uma aula de uma hora e meia ou de duas horas. Então, assim, aula a aula, não devemos trabalhar com esse parabéns na mão. nesse caso, a gente está falando de educação híbrida ou de educação online. Há escolas híbridas que funcionam por aí ao redor do mundo e aqui no Brasil já existem várias que trabalham de uma forma híbrida, também não usam aulas síncronas ao vivo online, nem usam mais aulas presencial para explicação de conteúdo. A explicação de conteúdo é feita através de conteúdo do próprio livro, de vídeos, de indicações para o que o aluno estude e aí quando ele volta para a sala de aula, seja uma sala de aula presencial ou uma sala virtual como essa aqui da gente, é para interagir, debater e tirar dúvida. E isso gera mais aprendizado, já que está, já que foi comprovado aí em várias e várias expectativas. eu vou parar de compartilhar a minha tela de novo para voltar aqui para o set. Aqui é porque quando vocês falam aí o meu set ele fica mais baixo, aí eu tenho que voltar para onde eu estava mais ou menos. Então, voltando aqui. É válido os alunos terem cinco aulas seguidas desde que cada aula de matéria vai gerar uma sobrecarga cognitiva eu tenho a teoria de passamento de formação. Minha sugestão é não ter aula nenhuma ao vivo. E é como as escolas online que funcionam e as escolas de Blender que funcionam e dá certo. Não tem aula ao vivo. O que tem ao vivo são encontros para interação. Então, estou dizendo isso de novo para que a gente deixe bem claro aula ao vivo, online, expositiva, não funciona. Não dá certo. não tentem isso. Você pode até tentar e vamos ver. Não vai funcionar. Eu escutei nessas últimas semanas vários relatos, inclusive relatos de professores tanto de São Paulo quanto de Recife que na verdade chegou para elas um negócio assim, os alunos vão ter que conectar de oito da manhã e eles vêm trabalhar com eles até meio dia. E aí mandaram isso para os pais e isso chegou na verdade três problemas. Um, as famílias não têm a ver com o computador e o tablet e o celular disponível para ficar muito tempo conectados porque as mães e os pais não estão trabalhando. Às vezes eu começo a ter mais de um filho. Então não dá para os filhos ficar conectados a manhã inteira. Então, infraestruturalmente é inviável esse tipo de abordagem. O outro problema que gerou com a turma de infantil a professora coitada. Ela começou a dinâmica e tal e fez uma apontação de histórias aí funcionou legal quando deu meia hora e quarenta os meninos começaram a desaparecer e ela ficou tendo que falar sozinha. Isso é terrível para o moral da professora. Isso era previsível que os meninos saíram. Os meninos na fase de infantil não tem como segurar ele. nem presencialmente três horas seguidas imagine no online. Então, não vamos pensar em aulas online. Vamos pensar em encontros síntromes para debater e interagir. E com certeza cinco aulas seguidas online seria o suicídio. Foi o que eu digo para essa procura que o filogramente acontece. Mas isso não é uma educação online. Isso é suicídio online. É matar a escola porque você está criando um problema para a família, criando um problema para a professora e deixando o aluno totalmente frustrado e insatisfeito com a família. Vamos lá. Estou tentando. Estou vendo aqui a educação. O que você acha que uma apresentação tira dúvida do aluno devia ser o momento da explicação? eu acho que a pergunta é quanto tempo seria o ideal para explicar e para tirar dúvidas. Aí tem até uma sugestão de Daniela aqui embaixo. 4 a 5 anos de 30 a 50 minutos seria o ideal. É o que a gente tem visto nas nossas práticas aqui. Eu acho que essa questão da duração das sessões síncronas inclusive foi uma estratégia que a gente sugeriu para algumas das nossas escolas. Foi o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte nas primeiras semanas. Não vamos delimitar o fim da sessão síncrona. Vamos pensar num alvo. Então, sei lá, uma criança de 5 anos vamos botar que o alvo da gente vai ser 30 minutos ou 40 minutos. O que a gente vai fazer nesses 40 minutos? Aí você faz o seu roteiro. Nos primeiros 5 minutos eu vou abrir vou falar isso e isso depois eu vou pedir aos alunos para que eles falem. Então, eu vou gastar mais tanto tempo. Depois eu vou pegar e vou fazer isso e depois eu vou fechar. Então, desenha um cenário para 30 minutos ou 40 minutos. E aí, vai sentindo naquele momento esse desenho é só para você e para o seu coordenador. Não é o seu coordenador. As famílias não vão saber exatamente o que vai acontecer. Para as famílias você vai dizer vai ter uma sessão síncrona tal dia, tal hora e o objetivo vai ser esse. O objetivo vai ser que os alunos mostrem o que eles fizeram no projeto do Dia Mundial da Água. Isso é o que vai para a família. O que a gente tem no nosso planejamento é o detalhamento disso. E aí, dentro desse planejamento você pode desenhar dois cenários. O um, aqueles 30 minutos iniciais e o um cenário dois, que é o que acontece se a coisa estiver fluindo bem. Então, se está andando bem, os meninos estão engajados, como é que eu faço para estender isso de uma forma produtiva? Então, pensar nesses dois cenários. Porque aí, se a coisa está andando bem, continua. Se a coisa não está andando bem, termina antes e a gente não fica segurando o menino e a família por muito tempo sem a coisa estar fluindo bacana. Então, a gente usa essa experiência para depois aperfeiçoar os próximos roteiros. a gente está num momento para a maioria das nossas escolas que é o momento de inovação. A inovação é isso, é estudar o que já foi feito fora do nosso contexto, que é o que vocês estão fazendo aqui nesse curso, é o que a gente tentou trazer para vocês, uma visão de fora das nossas escolas, o que se faz por aí, o que já se viu que dá certo, enfim. Estudar o que se faz lá fora, propor algo dentro do meu contexto, porque o meu contexto tem condicionantes e realidades que são diferentes das lá de fora. Eu tenho que pegar o que lá fora se fez, desenhar algo que eu acho e aposto que vai funcionar no meu contexto, colocar para funcionar, testar e aperfeiçoar. Então, acho que esse ciclo é um ciclo normal de inovação e de aperfeiçoamento. A gente tem que ter essa perspectiva agora. Tudo o que a gente fizer, a gente não pode achar que a gente vai trabalhar o mês de maio inteiro desse jeito. Não, a gente vai trabalhar a primeira semana, vamos ver o que vai acontecer na primeira semana com a minha turma, com os meus pais e aí talvez eu faça ajustes. E esses ajustes vão ser feitos para atender aquela situação específica. Então, não é o que a MECO vai dizer nem o que as pesquisas de fora vão dizer. É o que a gente vê que vai funcionar melhor naquela turma. Logicamente, eu não posso fazer coisas que são comprovadamente não funcionais, tipo, dar cinco horas de aula online. Isso, eu digo a você com certeza que não vai funcionar. mas dentro de parâmetros que façam sentido, você vai ter que fazer ajustes com certeza. E é isso que é bom, porque se a gente for trabalhando dessa forma, que a gente chama no mundo da inovação de interações e ajustes incrementais, você vai aprender mais, as famílias também vão aprender mais e os meninos também. E vai ser mais interessante as próximas semanas. Então, a gente quer também que seja interessante para todo mundo. e vamos ver o que mais que eu cheguei hoje. Depende da interação e do interesse dos alunos. Na minha pouca experiência, os alunos ficam bem passivos durante a aula online. Scott Held colocou. Tenta fazer com eles uma interação diferente ou uma proposta diferente. Então, esqueça a aula, vamos pensar em encontros. Inclusive, a gente tem usado essa terminologia. Não vamos falar que é aula online. a gente não vai dar aula online. A gente vai fazer encontros online para permitir a interação entre nós e os nossos alunos. Pensa em uma outra forma de interação nesse momento. Vê que esse tempo excede uma hora demais porque eles se dispersam rápido. O senhor pode explicar esse tempo de até uma hora e quinta minutos? Boa pergunta. Foi o professor Jairnson. A gente pensou nesse tempo, aquela sugestão lá de uma hora e quinta minutos, pensando em que a gente vai ter paradas e interações. no caso daquela escola, ela tenha três professores. Cada um falava um pouquinho, explicava um pouquinho o que ia acontecer na disciplina dele. Não era explicar o conteúdo. E aí os alunos faziam perguntas. Então, a gente está falando de uma hora e uma hora e meia de interação, não é de explicação. A gente está aqui com 118 pessoas e a gente já está há 50 minutos conversando. e eu estou tentando passar por todas as sugestões e comentários aqui de vocês. Numa turma menor, isso vai fluir mais rápido, com certeza. Eu não estou conseguindo abrir os microfones de todos vocês porque são muitos. Se não, a gente estaria abrindo os microfones aqui. Inclusive, daqui a pouco vai esgotar o chat que eu vou abrir para que vocês possam também falar por áudio e por vídeo que é muito melhor. Com certeza. Escolas online utilizam o que as escolas presenciais devem utilizar também. Metodologias ativas focam em diálogos e resolução do problema. Exatamente. É isso aí. Quem falou isso foi Lídia. Lídia está aí. A nossa Lídia, a nossa professora Lídia. Cadê? Cadê você? Você é você, Lídia? Deixa eu achar você, Lídia. Vamos abrir o microfone de Lídia. Lídia, está aí? Fala com a gente. Estou aqui, estou se amando. Olha a Lídia aí, minha gente, nossa professora do curso. Estou desde o início, na verdade, desde o primeiro momento. Tentar tudo, lendo tudo, ouvindo tudo. Então fale também, não deixe que seja só eu. Já dei só essa palhinha aí que eu achei que seria legal em relação às discussões que estão tendo. Então diga para eles o que é metodologias. metodologias ativas? É, metodologias ativas acho que realmente é uma coisa que a gente já vem discutindo nas escolas, vem tentando trabalhar, que é a perspectiva de, é verdadeiramente considerar o aluno como sujeito desse processo. E aí trabalhar nessa perspectiva. O aluno já tem o conteúdo, mesmo como você falou, ele já tem o conteúdo no livro, ele tem o conteúdo na internet, ele tem o conteúdo de diversas fontes e formas. Então ele pode pesquisar em qualquer fonte, em qualquer forma, inclusive não precisa ser exclusivamente no livro didático adotado pela escola, desde que ele traga uma pesquisa em uma fonte fidedigna, cientificamente coerente, e ele traz a discussão, ele lê antecipadamente, ele vem para a sala de aula presencial ou online para discussão. E aí ele traz dúvida, ele traz relações que ele faz com outros conhecimentos, com outras áreas, com a vida real, com o concreto, ele traz exemplos. e o professor, na verdade, deve trazer uma situação problema, dentro do assunto, para exatamente problematizar o conteúdo e facilitar o debate. Dificilmente esses alunos vão se esquivar das discussões ou a aula vai ficar monótona. Dificilmente. Tem aqui uma provocação que eu acho que você pode introduzir e responder essa. Como vocês acham que deve acontecer questões de avaliação nesse momento que a gente está trabalhando? Avaliação desse online? Como é que a gente pode dar feedback? O que você acha que a gente pode fazer? Onde é que está essa pergunta? Eu acabei de passar por aqui. Porque tem muita pergunta agora aqui. Eu estou olhando aqui e fora isso ainda tem 24 outras que eu vejo aqui embaixo. Ah, fala de novo. Eu amo avaliação. A ideia, a pergunta dele é o seguinte. A gente está fazendo essas interações online. A gente vai avaliar online? Ou como a gente vai avaliar? Como a gente vai dar feedback? Engraçado isso, né? Avaliação é online, a avaliação é presencial. A avaliação é avaliação em qualquer situação. Isso, na verdade, o professor avalia, o professor deve favorecer situações de autoavaliação, independente de ser online ou presencial. Porque avaliação é um processo de autoconhecimento, é um processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, o aluno também precisa se conhecer. O professor também está se conhecendo. A gente vai precisar como professor, inclusive nessa nova perspectiva. Quem não conhece ainda, quem está se conhecendo no processo online, vai também estar se autoavaliando. Então, a avaliação é um processo contínuo de todos nós, de todos nós, professores e alunos. E como é que a gente vai avaliar? Da mesma forma que a gente deveria estar avaliando presencialmente, em todas as etapas, em todos os processos, todos os dias. Você fez uma sessão síncrona com os alunos, o que é que eles trouxeram? O que é que eles agregaram? Quem agregou? Como é que eles se posicionaram? O que é que falaram? Como é que interagiram? Um pouco do que a gente também traz isso em sala de aula presencial. Atividades por escrito que produziram, porque o online, ele não fica só no online. Você pode e deve também trabalhar com atividades e produções escritas dos alunos que eles enviam e você analisa e dá feedbacks. E devolve a avaliação e análise para o aluno. em que ele está bem, em que ele precisa melhorar, o que é que ele pode fazer para melhorar, que fonte ele deve pesquisar, onde é que ele deve ir mais, o que é que ele tem que avançar. Então, isso pode ser para a família, dependendo se é uma criança e se é para o próprio aluno diretamente. E mesmo sendo criança, para o próprio aluno diretamente, como é que você vai fazer? Que linguagem você vai usar? Então, feedback, avaliação, é comunicação, é retorno para a continuação de um processo de aprendizagem. e o foco é a aprendizagem, quer seja online, quer seja presencial. Eu acho que é um pouco isso. É, essa fala é muito ilustrativa do que realmente a gente precisa pensar. E aí, uma coisa que a gente tem muito claro nas questões que fazem avaliação de escolas online... Pode fechar meu microfone. Obrigada. Você está tímida, né? Vou fechar. Fechei, pronto. Uma das coisas que a gente tem também na visão das famílias sobre por que eles escolhem as escolas online, a gente falou isso no conteúdo em algum momento. O primeiro motivo é a flexibilidade de local e de horário. Eu posso estudar na escola mesmo quando a família está morando longe, quando a família se muda, enfim. E eu posso fazer as atividades no horário melhor para a criança e para a família. E o outro motivo é justamente feedback. Então, as famílias que colocam os filhos nas escolas online ou nas escolas híbridas, elas dizem que elas têm mais oportunidade de receber feedback específico sobre a criança deles do que quando eles estavam na escola presencial. Porque na escola presencial, nós, professores, gastamos o nosso tempo dentro da sala. Não dá para dar feedback toda hora para os meninos. Numa abordagem mais híbrida ou mais online ou mais ativa, esse tempo nosso é diferente. ele é gasto com outras coisas. E aí, as escolas online ou híbridas já colocam no agendamento do que será feito pela equipe internamente dentro da escola os momentos para se preparar e para dar feedback para as famílias. Então, esse feedback para as famílias nas escolas online ou híbridas geralmente eles acontecem o que manualmente, o que manualmente, quando que a gente só consegue ter um momento desse nas escolas presenciais ou na maioria das escolas presenciais a cada dois meses ou a cada... três meses e novas casas excelentes a cada um mês. Então, é importante a gente pensar nisso desde o início. Por isso que a gente colocou lá a fase 5 do curso que é a última que fala justamente sobre isso. Uma das coisas que eu estou vendo aqui no chat que tem mensagens que estão tocando esse ponto é o seguinte, poxa, você... basicamente o que vocês estão dizendo é que aula online 100% do tempo que seria o tempo da escola normal não funciona e realmente é assim, não funciona. Então, como é que a gente diz para as famílias? Porque as famílias têm uma expectativa irreal de que o menino vai passar quatro anos conectado, assistindo aula e aprendendo. Então, realmente é um desafio para a gente, a gente precisa explicar para a família o que é aprendizagem, até aprendizagem online e não online. Porque dentro da escola eu não fico quatro horas estudando e a gente falar. Não pode ser esse povo assim e não aprende muita coisa. Então, a gente precisa ter uma estratégia de comunicação com as famílias para explicar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e como vai ser feito isso na prática. E explicar à família que o aprendizado não é só a gente estar conectado agora e conversar agora ou eu explicar o conteúdo para os meus alunos. O aprendizado envolve a experimentação que ele vai ter que fazer, as atividades que ele vai ter que fazer. Então, o tempo de estudo, inclusive dentro da escola presencial, não é só a professora explicando. Então, durante o dia, a professora faz uma roda de conversa, faz uma atividade com eles, tem uma pausa, lancha, interagem entre si, brincando no parque, voltam, tem uma outra dinâmica, uma outra experiência e assim vai. Então, dentro de uma educação online, a gente também precisa mostrar para eles isso e quantificar esses tempos. A gente está trabalhando x horas por dia de atividades didáticas. Dessa forma, temos tais atividades assíntomas, isso vai levar mais ou menos tanto tempo para ser feito. Essa atividade assíntoma, seja ela uma vez por semana ou duas vezes por semana ou três vezes por semana e assim que a gente monta a nossa carga horária. Inclusive, isso é um ponto interessante, porque a carga horária dos cursos online é um negócio difícil de você quantificar. Porque o que é um vídeo desse do curso da gente para uma pessoa, tem pessoas que vão assistir uma vez e ela, ok, peraí. Vão ter pessoas que vão assistir uma vez, opa, não, peraí, tem algo aqui que não está encaixando bem para mim, vou assistir de novo, ela assiste de novo. Então, para essas duas pessoas a gente já tem uma carga horária que um é X e a outra é 2X e dobrada. Então, a gente tem o desafio de comunicar às nossas famílias que a aprendizagem, a distância, ou a educação, a distância online ou ídida, como a gente queira chamar, ela não é necessariamente dependente do tempo exato que acontece dentro da escola, como a gente está dentro da escola. Porque a família, ela vê aquele turno da escola como um turno que ela entrega à criança e a escola toma conta da criança por aquele tempo e a criança aprende. Ali dentro daquele turno acontece muitos momentos que são de aprendizagem, muitos momentos que são de socialização e não necessariamente a gente tem sempre, a gente nunca tem quatro horas de aprendizagem em seguida. Lívia, quer falar alguma coisa sobre isso? Na verdade, eu acho que a gente tem um problema, a gente estava até conversando essa semana, eu e Américo, que a gente está diante de uma situação de vida que está levando todos nós a rever a nossa cultura do ponto de vista educacional. educacional, mas isso é o mais complexo, porque do ponto de vista de aprendizagem já é comprovado que tanto crianças muito pequenas quanto adolescentes, quanto adultos aprendem com a educação online, como aprendem com a educação presencial. E como muito do nosso tempo na educação presencial, nós não aprendemos muita coisa. Se a gente for analisar e enxugar o tempo que a gente passou dentro das escolas presencialmente, a gente pouco aprendeu do tanto que foi ensinado. Então, não é essa questão presencial ou online que vai fazer a diferença na aprendizagem. Essa é uma questão cultural. E nós não temos os pais, infelizmente, colocando as crianças na escola de tempo integral ou querendo as crianças o dia inteiro numa escola porque elas vão aprender o dia inteiro. As escolas, no contexto da nossa cultura, elas são depósitos onde as famílias deixam as crianças porque elas têm muito a fazer e elas não têm tempo para ficar com as crianças. Não é necessariamente porque elas estão aprendendo. Então, o que a gente precisa pensar é, do ponto de vista da cultura da aprendizagem. Enquanto a aprendizagem, elas irão aprender. Isso, cientificamente, já está comprovado. Agora, do ponto de vista de tomar conta dessas crianças o dia inteiro, você não tem como tomar conta dessas crianças o dia inteiro com a educação online. É impossível. Isso aí a gente não vai ter. Não vai ter como. E a gente precisa ser claro nisso, né? Voltando aqui, teve alguém que perguntou, poxa, legal, vocês estão falando de avaliação aí, mas na educação infantil eu às vezes preciso ver como a criança está fazendo a atividade para poder avaliar. Isso não é inviável. Você pode pedir ao pai, por exemplo, para gravar enquanto a criança faz aquela pichinha ou deixar o celularzinho lá gravando e depois ele passa esse vídeo para você. Então, é uma boa forma de também ter acesso ao processo que a criança está fazendo, não só ao resultado final. E você vai ter, inclusive, uma condição e um tempo de análise muito mais interessante do que numa sala de aula com várias crianças. Quando, às vezes, você tem um olhar que precisa estar dividido em várias situações ao mesmo tempo. Você pegar um vídeo de uma criança sozinha fazendo uma atividade, você vai ter um nível de análise muito detalhado. Inclusive, isso você pode fazer com aula presencial. E você vai ter um outro momento quando você olhar esse vídeo ou uma fotografia, uma imagem, você vai ter um outro olhar e uma outra proposta de avaliação. Isso para avaliação diagnóstica é fantástico. porque você tem várias fontes de informação para poder ir coletando dados e informações para tomar decisões sobre o processo de aprendizagem. O que você acha de aula de mais de uma disciplina por dia? É ótimo. Quando a gente vai ver as pesquisas na parte do nível de educação, quanto mais a gente condensa coisas dia a dia, é pior. Então, por exemplo, teve uma escola que estava conversando com a gente que estava pensando e propôs o seguinte, segunda-feira é a semana inteira de português e eu vou trabalhar na segunda-feira. Aí na terça-feira eu vou trabalhar tudo o que eu faria durante uma semana presencial, no online, eu vou fazer tudo na terça-feira de matemática. Aí depois na quarta vai ser de ciências e assim vai. O que as pesquisas mostram sistematicamente é que espaçar e alternar é melhor do que condensar. Então, se você tem cinco disciplinas e você trabalha um pouquinho de cada uma delas ao longo da semana de forma alternada, os meninos vão ter um desempenho melhor, vão ter uma aprendidade melhor do que se você condensar e trabalhar uma vez por semana cada uma dessas disciplinas. Aí existem várias explicações teóricas e práticas de por que isso, mas já é comprovado que assim é melhor. então é bom a gente ter dois momentos de coisas bem diferentes durante um dia. Isso é uma boa prática e certamente vai dar um resultado melhor do que se você fizer um dia só uma coisa e depois outro dia só outra coisa. Uma outra coisa, Américo, rapidinho, é que essa perspectiva também ela leva a gente a pensar de forma prática todo esse discurso de interdisciplinaridade. A gente tem discurso de interdisciplinaridade e a gente tem pouca prática com isso. Então a gente continua pensando a educação online com as mesmas caixinhas que a gente tem vivido a educação presencial que já era para ser interdisciplinar porque na verdade você pode tranquilamente trabalhar matemática enquanto trabalha geografia. Enquanto trabalha geografia você pode trabalhar história, você pode trabalhar língua portuguesa. Então como trabalhar de forma interdisciplinar ou com projetos interdisciplinares de forma que o tempo da aula online ou da sessão síncrona ou dos momentos assíncronos que a gente está passando para os alunos ele consiga trazer muito mais conteúdos de várias disciplinas do que uma coisa só que o aluno fique pensando. É uma outra forma de pensamento, de construção de pensamento. respondendo aqui a Márcia ela está sem áudio eu estou dizendo a ela que Márcia do lado da tela embaixo do lado esquerdo tem um botãozinho que é conectar o áudio e aí lá nesse botãozinho ele vai perguntar se você quer conectar pelo computador ou pelo tablet ou se você quer ligar pelo telefone aí você aperta ligar pelo computador e ele vai e ele vai ligar o áudio para você poder escutar a gente. De qualquer forma a gente vai liberar a gravação dessa sessão para vocês por vídeo vocês também podem aproveitar ou reassistir depois esses pontos. Quem tem mais dúvidas aí? A gente já falou várias coisas sobre avaliação alguém quer falar alguma coisa por voz ou por vídeo? Vamos ver se alguém se promissou. A gente já chegou a uma hora e dez e espera aí ele quer falar deixa eu ver se eu consigo abrir o Zé aqui. fala aí Oi Oi Américo tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Américo vê só eu estou vendo aí e ouvindo sobre a questão da avaliação à distância e eu realmente continuo com a mesma dúvida de estratégias para isso porque para a educação infantil eu acho bem complexo porque as crianças não têm autonomia para fazer as atividades nem para estar na frente do computador fazendo ela sozinha então a a fidedignidade a a ser fiel a avaliação de que ele mesmo está fazendo sozinho de que ele está avançando de que ele está construindo os caminhos da apropriação da dos fonemas e da leitura e da escrita esse processo de raciocínio do pensamento da criança a gente avalia exatamente quando está um a um com cada um vendo como ele constrói esse pensamento na hora que ele vai escrever e eu não consigo visualizar isso de forma digital por conta da interferência da família por conta de que ele não está ali sozinho por conta do que foi dito ontem mesmo que o pai grave eu não vou ter certeza que aquilo foi gravado na primeira vez que ele fez ou se já foi da terceira tentativa que o pai já deu um monte de dica para o menino fazer ali para fazer certinho então eu não consigo achar que vai ser fiel e eu identificar como o meu aluno realmente está no processo de identificação da hipótese dele né Líder quer falar uma coisa sobre isso ou fica para eu responder meu filho eu quero ir aprender com você que o doutor nessa área você fez a pergunta para a pessoa certa tá certo eu vou falar vê Iris eu entendi que você está preocupada com a com a fidedignidade e aí a gente tem algumas formas de pensar isso como a gente tem uma informação mais fiel a realidade e também como a gente pode ter essa informação de uma forma mais contínua ao longo do tempo eu daria como sugestão o seguinte uma coisa que aquele pessoal daquela escola da Flórida faz que é legal dentro dele dentro da sequência assíncrona dentro das tarefas que eles passam para os meninos fazerem em casa eles passam várias modalidades de tarefas sobre um mesmo tema então eu vou colar depois no chat aqui o link de uma das lições deles que é uma lição sobre a letra W para os meninos de 5 anos e aí eles têm enfim acho que uns 10 slides sobre isso e aí por exemplo em alguns desses slides eles temem para o menino gravar o som dele falando tal palavra então no aplicativo deles aparece lá whale baleia então ele fala whale e aí embaixo ele tem que gravar a própria criança falando whale e aí primeiro por som só aí beleza então ele fez acho que ele fazia 5 palavras gravadas que ele grava o som dele falando depois ele pega e coloca o menino para fazer um joguinho assim com aquele da escribo e vai mexer para trabalhar aquele fonema então gravou a criança jogando aquele joguinho depois ele pega e faz uma atividade mais de registro e pronto então o que aconteceu ele pegou ele está tentando pegar uma mesma informação de 3 formas diferentes uma forma mais oral e aí a gente não sabe se o pai fez um treinamento gigante antes ou não depois ele pegou essa informação por um jogo que no caso dos jogos a gente a gente grava tudo então se ele jogar o jogo 10 vezes a gente vai saber vocês também que ele jogou 10 vezes então se ele está com a medalha de ouro depois de 10 vezes beleza ele se esforçou para chegar lá mas assim eu se fosse você eu não me preocuparia muito em o que é que está acontecendo antes para aquele menino dar aquele resultado o que talvez seja bom fazer nesse caso se o menino se a gente vê aquele aquele resultado ali e aí o que a gente não sabe é o processo que levou até chegar naquele resultado naquela tua dúvida tem que considerar que aquele resultado ele é real porque a gente pegou várias várias fontes de informação e triangulou que seria esse caso gravou ele falando gravou ele fazendo o seu que depois pegou o jogo da escrita pegou o seu que e a gente acha que ele está naquele a gente acha que aquela informação é real joga um negócio mais desafiador para ele e a gente vê o que acontece então pensa nessa estratégia de triangular ou seja buscar evidências de dados diferentes para poder chegar na resposta que tu quer acho que talvez por aí você consiga ter uma visão mais fiel da realidade e se a família estiver realmente fazendo uma estimulação gigante é ótimo isso no final das contas aí tu dá mais carga coloca mais desafios para isso obrigada eu estou totalmente preta aqui ah voltei sei não pode ser porque a luz está mais escura talvez vou acender aqui é uma discoteca tem algumas últimas perguntas aqui a gente já vai terminar porque a gente já estourou o nosso tempo sou contadora de histórias e gostaria de saber a duração de uma contação online de acordo com a faixa etária é uma dúvida parecida com aquela que a gente estava falando antes da sessão 5 minha sugestão para você contadora de história testar fazer planejar uma mais curtinha ver o que acontece pensar em como colocar os meninos dentro dessa estrutura dinâmica a duração ótima de uma sessão de contação online ela vai estar muito ligada ao nível de participação que você conseguir ter com os meninos então por exemplo Maíra deu uma sugestão lá na sessão 3 que é a sessão sobre encontros síntomas e ela fala quando a gente começou a fazer dinâmica entre os meninos iam procurar code na casa dele faziam para mostrar para os outros e isso fez a sessão síntoma funcionar bem melhor então se você buscar estratégias desse tipo provavelmente você vai conseguir ter uma duração maior com produtividade de uma forma interessante para os meninos o zoom seria mais indicada qual a sua opinião o zoom é legal eu estou usando o zoom aqui a gente está usando o zoom aqui agora por duas razões uma a gente já tem acesso a ela e duas porque ela permite gravar muito facilmente então por isso que eu escolhi o zoom mas também poderia ser o Google Meet poderia ser o Skype o Skype hoje em dia está mais chato de usar porque ele não abre para quem não é cadastrado eu buscaria uma ferramenta que não exigisse cadastro de quem vai usar para participar então o zoom é legal por causa disso tem outras também que fazem assim se vocês estão numa escola e usa Google Classroom e já tem todos os pais cadastrados que já sabem usar essas ferramentas do Google aí beleza pode usar o próprio Meet também não vai ter não vai ter problema diz que eu desativei o áudio dos participantes eu desativei o áudio dos participantes vocês estão me escutando? acho que eu desativei o microfone dos participantes quem mais quer falar agora para a gente fechar a última última pergunta de voz alguém quer se pronunciar hoje a gente pode encerrar já são 120 e temos ainda 103 bravas professoras e professores que estão conectados até agora aqui com a gente acho que então a gente fechou eu queria agradecer a participação de todos vocês eu já estou no escuro aqui ficou escuro aqui não sei nem se vocês estão conseguindo me ver mais é porque eu não estou vendo meu vídeo aqui pela tela que eu estou vendo vocês Catarina trazendo que precisa de cadastro no curso eu vou colocar aqui o e-mail da gente para quem tiver algum algum problema de acesso escolas.escribo.com já está aí eu queria agradecer a Maíra nossa professora Maíra que fez vários vídeos super legais para vocês no curso para a Lídia que fez vários hipertextos e que está aqui participando com a gente Monique Alena Joanesa Emília toda a nossa equipe que montou esse curso e está trabalhando nesse curso para trabalhar com vocês avancem no curso qualquer dúvida entre em contato com a gente ou por e-mail ou lá pelo site e eu quero ver todas vocês terminando todos vocês para a gente entregar os certificados depois se Deus quiser a gente vai poder entregar os certificados presencialmente mas se essa pandemia demorar muito aí a gente entrega digitalmente logo para não demorar muito valeu gente até a próxima obrigadão eu vou ficar aqui mais um tempinho só no chat para alguém tiver alguma pergunta mais específica no chat mas a gente vai vai fechando já então obrigadão valeu o e-mail please vou botar aqui de novo escolas arroba escribo ponto com eita agora você perdeu ah eu estava mandando para não peraí pronto está aí o e-mail valeu obrigadão gente boa noite para vocês eu vou finalizar aqui a gravação o e-mail A CIDADE NO BRASIL